É como nós assaltou um banco Os menores nós é exemplo pra vida Pra viciar nós é tudo bandido Pros playboy nós é louco e terrorista Olha aí pessoal Pensei que tava gravando, tava era nada Fazendo time lap, sei lá Mas não é aquela porcaria Pensei que tava era gravando Olha aí pessoal Olha o protótipo aí Churrasqueirinha com o pé aí Tá com essa alça aqui pessoal, mas eu vou cortar Vocês são protótipo me ver mais ou menos Eu vou pôr o pé ali Pra sair manobra nova né pessoal Fazer um zerinho em pé, acalhado aí Tá meio puxado pessoal pra gravar vídeo pra vocês aí Tô trampando em dois serviços Sai de um velho pro outro, nem dá tempo Depois eu vou ver se eu faço os vídeos Entregue aí de noite aí pra vocês Tô acostumando pessoal Porque Como é que fala Que essa alcinha aí Ela é um pouquinho longa por enquanto né Aí tem que manter o pé bem esticado Eu não tô dando conta por enquanto Vocês sabem que eu tô pegando costume Bora neutra Neutou Tirar a mão Só salvinho Ah, é uma gripe braba aí pessoal Tá gravando, tá gravando Gripe braba Tem tempo doido Agora nem tava chovendo Aqui não choveu Mas em algumas partes da cidade choveu Agora a linha tem que trabalhar Aí pessoal devagarzinho Não tá pegando confiança E esse grau aí Da Que tá querendo Começar Conseguiu Essa parte do grau Ela fica principalmente Na morta Na subida Não vai ter nada Descer Não vai ter nada Na morta Essa vez eu vou Não vou segurar na embreagem não Vamos ver Aquela cortada que fala Né pessoal Um dia não vai embora Desse tipo Queria mandar um salvo aí Pra emitec Ela é Uma gráfica Faz um adesivo Massa até pessoal Quem tiver Interesse aí Os adesivo da roda Os adesivos do canal Ele fez E ele tá fazendo Adesivo pancada aí Vai lançar no site Pra vocês aí Pra quem quiser comprar Mais pra frente aí Vai tá no site E aí O doc na cara Os cara de lê Não fala nada Liga a moto Tá com mais Que não tá postando Nada Andando mar De cima de mar Dando gorras Pã na placa Canaveira pendurada Desce no toque Da madrugada Desce no toque Desce no toque Desce no toque Tem bota padormi né Desce no toque Desce no toque Bora dar uma voltinha Bora só um pouquinho Vamos moço Confia Vou boiar não Só pra matar a saudade Vai fazer isso mesmo Bora moço Levanta a placa aí Que? Que? Cala a boca Boiar não? Boiar não? Ó Moleque tá com medo Tá filmando Vai mostrar pra todos Então beleza Não só pra cá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fala aí pessoal, voltei Vocês viram o trechinho, mano, dando grau na moto aí Matei você Cara manja Olha mais um chegando aí Deixa eu ver quem que é É o Ítalo Ah, esse carro é esquisito demais Olha a conta, olha aí Que louco, o negócio muda o centro de equilíbrio da moto A hora que você força a perna pra esticar ela muda É, é bisne Sabaia É isso aí pessoal O vídeo vai ficando por aqui Se vocês gostou aí, curta e compartilha Deixa aquele likezão maroto aí pra nós Se puder divulgar aí pessoal Pra canal crescer cada vez mais Ficarei muito agradecido aí Eu acredito que minha hora vai chegar Com humildade mantendo os pés no chão Pois minha fé é a última que morre A cada dia vivido agradeço na oração Tô firme e forte trilhando minha trajetória